Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Uma hora foi de virar o zoinho mesmo, hein? Tio Ká, muitas pessoas relatam que após uma prova-alvo, você tem um certo bode, né? Assim, de treinar, muito difícil voltar. E a dica de ouro nesses casos é logo botar outra meta. Porque realmente, se você ficar à deriva, meio que parece que perde o sentido. Não, já recebi planilha e... Já tá? Conversinhas. A Tio Ká vai pra segunda meia dela, no dia 31 de julho, São Paulo City. Sim, sim, ela é. Um monte de gente pergunta, vai tá lá, vamos, tá lá. Eu vou tá lá nos 42 de novo, Tio Ká nos 21 de novo. Primeira meia maratona consumidas, muito mais exigente. Primeira já foi, né, gente? Ele tá com esse negócio de primeira. Muita gente me pergunta... Pergunta, ah, vou estrear na CIT, como é que é e tal. É uma prova técnica. Uma prova que você precisa dosar forças. Tem algumas subidas importantes na prova. Eu sou muito ruim pra nome de rua. Estudem o trajeto. Estudem o trajeto pra você saber os quilômetros que estão. Eu não vou saber te falar agora, pois a gente pode até fazer um vídeo sobre o percurso e tal. O final foi minha primeira maratona, eu conheço... Fiz todas as edições da prova desde que ela existe, então é uma prova que está no coração. Ela tem subidas importantes ali, que estão em trechos chaves da prova, que se você queimar muito cartucho, tanto na meia quanto na maratona, você vai pegar subidas... Então, o ideal é estudar bem o trajeto pra saber aonde você força e aonde você solta. Na meia maratona, por exemplo, posso adiantar pra Tiuca que ela vai pegar a maior subida da prova. Isso vale pra todos, até pra quem vai pra maratona. A maior subida da prova tá antes da chegada da meia maratona. Ah, que beleza. Colocaram bem no final. É, lá pelo 19, 20, assim. Por que não, né? Uma subida em túnel. O que é ser fácil? Uma subida em túnel que é bem longa, então tem que dosar as forças e tal. Então, nossos treinos aqui, que estavam predominantemente de... Tem planos? E alguém vai ter um mega desafio daqui a uns 20 dias. 20. 15 dias? Quase 15. E só treinou o plano, por enquanto, né? Porque ele tava treinando o plano. Ah, não é só plano, mas os últimos agora sim. 80% do treino foi plano. Olha o tempo que medonho, Tiuca, vira a câmera. Olha o tempo, como tá feio. Tempo de chuva. Choveu à noite. E hoje já começa a mudar bem mesmo. A gente já tem subida, 22km hoje. E eu tenho bem que ser esse e o próximo final de semana, só antes dos 100km. Subida. A tática do Mestre Lu, a gente vai... Vou até falar um pouco com ele sobre isso hoje. A tática do Mestre Lu é justamente, se eu corri intenso pra fazer o breaking deal, agora, tirando o pé e correndo mais lento, segundo o Mestre Lu, eu posso correr muito mais longe. É o mesmo princípio de um tanque de combustível de carro. Se você pisar, se você andar com um carro a 150, um tanque dura 300km. Se você andar com um carro a 100, você roda 400. Pra quem viu o Danielzinho falando na maratona do Rio, viu que é exatamente o que eles fazem lá. Eles treinam lá no máximo, ao seu máximo, né? Porque eles correm um pace de 3, né? E aí, eles têm treino de 6, que pra eles seria muito lento. Então, assim, a gente tem que aprender a treinar forte e tem que aprender a treinar mais fraco, né? Então, agora, você imagina, eu vou correr o 100km e eu tava treinando pra correr a 5,20 nessa casa, né? O breaking deal foi a 5,25. Agora, eu já vou sair acima de 6 e eu, possivelmente, nenhum quilômetro no 100km, eu faço abaixo de base 6, né? Que é o ritmo de ultra, né? Então, tem que mudar uma chavinha, assim. Você tem que olhar e falar, não, tá rápido, tá rápido, é tirar o pé mesmo. Uma corrida sempre muito confortável, sempre em Z1, sempre. E, às vezes, abaixo do Z1. Pra poder terminar. É uma corrida assim, parece que tá morto, né? Assim, batimento lá embaixo, porque você vai passar 12 horas correndo, né? Você tem que terminar a prova, né? A prova. Então, imagina, eu vou fazer 100km sem ter passado dos 42, né? Então, aposto... Você se sente preparado? Hã? Após 42 com o RP, você se sente preparado? Não sinto. Não sente? Não sinto. É 100km. É muito tempo. Eu não tô lembrando a sensação que é correr por tanto tempo, né? Faz tempo, né? Em 2019 que eu fiz as ultras. É um dia correndo. Não tô nem pensando muito nisso. Eu tenho a sorte que eu não fico muito sofrendo, assim. De ficar pensando durante a corrida. Não penso em nada. Mas... Caramba, não. Um dia correndo. O primeiro 100km eu fiz em 13 horas. Passei mal no final, né? Poderia ser 12 horas e alguma coisa. E esse aqui também eu vou buscar um break-in-til no 100km. Vou... Mais um. Então, continuamos. É. Saga do break-in-til. Eu quero não só fazer, como melhorar o tempo, assim. Não sei se é possível. É só uma meta. Mas não é... A meta mesmo é terminar. Mas até porque é a edição que eles falam de subida, né? É a edição que é o ano que sai de uma cidade mais baixa. Sai de... Ai, eu sempre erro as cidades. Da onde sai, da onde chega. E Garanhuns, Caruaru as cidades, né? Mas esse ano, sai de Caruaru e vai pra Garanhuns. Então, Caruaru tá mais baixo que Garanhuns. E pra quem quiser participar, tá tempo ainda? Tá tempo ainda. Se inscreve lá no 100km. Não precisa ser no solo, né? Pode ser dupla. 50 de cada um. Vou quarteto. 25 de cada um. Então, vamos. Estou animado. O Tchuca vai fazer meu apoio lá. Junto com o Betuel Sanguineto. Sabe quem é o Betuel Sanguineto? Não. Seguidor do canal. Cheique. Vamos conhecer o Betuel lá. Cheique. Já se prontificou desde de cara. Falou, não, aqui é o seu staff. Esquenta de cabeça. Vamos no meu carro fazer o seu staff. E nós vamos ficar 12 horas. É o cara. É o cara. E a mina dele é a mina também. Porque a namorada dele vai estar com nós nessa. E a Tchuca. Vou ter três staff. Vou estar bem de staff. Cracrá. Meu eterno staff do ano passado não pode. Porque essa prova mudou de data, né? Ela antecipou. Sem cada um frio normalmente em agosto. Cracrá não pode. Esse ano também não temos Mambinha. Mambinha foi respirar novos ares no triatlon. Foi pro Iron, né? Ele foi pro Iron Builder. Acabou de fazer o Iron. Acabou de fazer o segundo Iron. Mas o Mambinha tá muito focado em triatlon mesmo. Tá dando um tempo de corrida. E esse ano é nóis, né? Mudou toda a equipe. Mudou toda a equipe. Só ficou eu. Na equipe original. Na formação original. Só as pandemias, tudo é diferente. Não, mas tudo no VIP, graças a Deus. É só por uma questão de força maior. Mesmo de outra... Saudades do Gessé. Saudades, né? Ah, é. Tá sentindo falta agora, né? Ah, mas é gostoso, né? Tá uma saudadezinha. Deu uma dorzinha no coração? Ah, eu tô feliz por ele. Porque ele... Porque ele... Porque ele é o querido, né? Tá fazendo o que ele gosta. Que é a Bob Iron, né? É. Fez bem o segundo Iron. Não dá, né? Pra encabalar. Mas é isso. Olha a movie, Tio. Ó, chuvoso o dia. Olha o quanto a gente. Olha lá, ó. O pessoal vem mesmo. E é todo mundo aqui praticamente estava em Porto Alegre. O pessoal tá firmão. Vamos então, gente? Vamos então. Que hoje é 22k. E aí? É pra PCD? Que que é? Evitar a fadiga. Evitar a fadiga? Solta aí, campeão. Vai, mano. Fazer esses 22k, então. E... Daqui a pouco eu volto. Não vou gravar hoje, que eu tô com uma bermuda sem bolso. Muito ruim isso, viu? Sempre bermuda de compressão com bolso. E, aliás, a do Canal Corredores já está disponível. Entra na nossa lojinha lá. Lançamento. Não. Então, na Rupi. Vou colocar o link na descrição aqui. Bermuda de compressão do Canal Corredores na Rupi. Pega com desconto lá. Usa o cupom. Beleza? Olha essa aberração da Corus, que a Corus me mandou pra testar. Corus Vertix 2. Cara, eu tive já muitos anos atrás o Fenix 5. E é dessa pegada aqui, né? Relógio muito encorpado. Muito robustão. Animal. Depois eu vou fazer o review completo. O relógio mede absolutamente tudo. Mede a temperatura corporal. Mede uns negócios que eu nunca vi num relógio. Absurdo. Nem usei o que ele tem no treino de hoje. Mas foi legal. Treino muito sofrido muscularmente. Uma semana depois da maratona, né? Maratona eu já senti muscular. Então foi penoso, assim. Nossa Senhora. Feliz de acabar. Mestre Lu não veio, né? Porque nublou, né? Nublou. Tá reizinho, né? Reizinho da internet. A blogueirinha da internet. Mestre Lu, que era o homem da ciência. Agora é a blogueirinha. Ele levanta e grava vídeo. Ele vai dormir e ele grava vídeo. O mestre Lu, você sabia que ele abre a geladeira? A hora que acende a luz ele começa a dar entrevista? Ele acha que é vídeo. Tá muito estrelinha. Então não veio. Então eu vou ter que agora bater um papo com o mestre Lu online. Como é que vira chavinha, hein? 20 dias depois de uma maratona, uma meia maratona. Outro ritmo, mais de duas vezes. Quer dizer, são duas maratonas e mais uma São Silvestre. É isso? Não. Duas maratonas dá 44. Dá 84. Não, dá um pouco mais, né? E uma São Silvestre. E um tiro de um ainda. Tiro de um. Duas maratonas, uma São Silvestre e um choro de um. Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais, como diria Leônidas. É a distância da maratona? Um pouco mais. Mestre Lu, como é que faz, filho? Como é que vira essa chavinha agora? Tem que correr mais lento? Como que eu acho o ritmo? Tava correndo pra 5 e 20. Como que eu acho um ritmo agora pra correr 100? Pra durar? Hoje, filho, 22 quilômetros eu tava abrindo o bico. Como é que vai ser? Vem me falar que eu escapei da ambulância em Porto Alegre pra andar de ambulância em Pernambuco. Não, não vai. Ah, sai fora, hein, mano? Não. Vai aí, o goiano comedor de piqui. Estrelinha, blogueirinha. Ô, Mestre Lu, tudo bem? Hoje virtual, primeira vez na história desse canal que fazemos esta conversa virtual. Negócio seguinte... Vamos lá. Primeira vez é sempre bom, é emocionante. Tudo na primeira vez é emocionante. Dá um gelo na barriga. É, Mestre Lu, o negócio é o seguinte. É, não podemos viver dos louros, Mestre Lu. A vida de corredor sempre é dinâmica. Então, é, mais uma vez obrigado por me ajudar no Breaking Till. Foi muito bacana. Porém, já temos uma nova puxa. O tempo é curto, o tempo urge. E temos o 100K. A minha dúvida é o seguinte, Mestre Lu. A gente estava treinando ali os longos a 5,20, 5,25, 5,30. Deu certo. Consegui replicar na prova. Só que agora tem uma distância muito mais longa que eu vou ter que correr mais lento para aguentar correr essa distância muito mais longa. Como achar o pace ideal, Lu? Como que eu vou saber a que pace correr? A que pace largar? A que pace sustentar? O que se busca numa prova dessa? Não dá para se falar de progressivo numa prova de 100K? É para ser... É esperado um ritmo decrescente? Crescente, enfim. Qual a estratégia, meu querido? Chegou a hora? A estratégia é melhor... Ficar melhor fisicamente possível nessas poucas semanas. Três semanas, certo? Nessas três semanas. Agora nós estamos duas. É, duas inteiras é essa terceira semana. Então, nessas três semanas, a gente tem que ficar fisicamente o melhor possível. Por isso, não devemos nos preocupar em ter um volume alto, concentrado, porque eu quero que você chegue inteiro lá na prova. Aí depois entra uma questão estratégica de como a gente vai fazer essa prova. Mas primeiro você tem que estar bem fisicamente. Quem tem maior chance... Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Quem tem maior chance de fazer uma maratona? Quem corre mais rápido ou quem corre mais lento? Olha o Cri, Cri, Cri. Quem corre mais rápido? Sim, Pedro. Quem vai ter uma melhor performance na prova? Quem corre mais rápido ou quem corre mais lento? Quem corre mais rápido? Quem corre mais rápido vai ter menos perda de velocidade em uma prova mais longa? Sim. Quem corre mais lento vai ter mais perda de velocidade em qualquer prova mais longa que for fazer. Então, se você quer manter a performance boa no 100K do frio, a gente tem que manter esse nível de treinamento que você conquistou. Ou seja, seu VO2, seu consumo máximo de oxigênio, tem que estar próximo do que você conseguiu fazer ali em Porto Alegre. Você tem que estar conseguindo fazer treinos de intensidade neste período. É prioritário? Não é prioritário, mas tem que estar conseguindo. Porque a gente tem pouco tempo de intervalo até a prova. Não tem como a gente ganhar volume de treino em poucas semanas. Mas eu tenho como manter o seu nível de treinamento em três semanas. E para o 100K do frio aí, é sentar e montar uma estratégia com o percurso, os pontos de apoio, com o que você consegue se hidratar, o que você consegue repor de energia, como você vai se alimentar. É traçar toda essa estratégia e falar assim, olha, eu vou correr 20 quilômetros, vou fazer uma hidratação, vou fazer uma refeição, vou correr mais vítima. É ter que montar essa estratégia. Lógico que a gente imagina que você não vai correr a um pace de seis. Até porque você já tem uma referência da prova. E isso é muito bom, porque você já tem uma ideia do que você pode fazer. Então, tio Marco, lá você fez uma média de pace de quanto? Da primeira vez no 100K? Da primeira vez. Ah, foi quase sete. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é sentar, depois que está treinado, não se preocupe com a prova, ela vai sair redondinha, eu garanto para você. Mas é sentar e montar a estratégia de prova. A estratégia de prova, ela é feita em cima do quê? Da sua condição física atual. Você se considera fisicamente bem hoje, comparado àquele momento que você fez a 100K do fio? A prova? Sim. Fisicamente semelhante? Sim. Semelhante. Então, beleza. Então, esse histórico a gente tem que considerar. Hoje você conseguiu o seu melhor tempo na maratona, que naquele momento, se a gente colocar naquele espaço de tempo, você também conseguiu um bom tempo. Então, hoje a gente já tem um outro parâmetro. Não está com lesão. Tem uma série de coisas que a gente tem que considerar. E como você já tem o histórico da prova, então você já sabe os caminhos da pedra. Os caminhos das pedras. Então, você já sabe como que acontece as coisas, como que o seu corpo se comporta. Você sabe que a temperatura de frio não tem nada. Então, você já tem todas as características, todas as informações que vão te ajudar a fazer a estratégia da prova e executar bem a prova. Olu, agora, falando de ritmo, a gente tem ainda aquele teste de VO2. Claro que ele pode ter sofrido pequenas mudanças aí, né? Mas você falava que numa maratona, o grosso ali dos corredores vai conseguir desempenhar a Z1, que é a zona mais leve de treino, de ritmo, a Z2, em boa parte da prova, nos trechos mais fortes. E aqueles muito bem treinados vão conseguir sustentar um Z3 numa prova de 42 quilômetros. Não por muito tempo, mas por algum tempo. Quanto mais treinado, sustentar um Z3 por mais tempo. E como é que funciona numa prova de 12 horas? A gente vai sempre procurar ficar em Z1, por exemplo? Nem se pensa em nada mais intenso? Como é que funciona essa divisão? É, aí já é um pouco mais complicado, porque não é questão só da duração da prova, é questão também da característica climática da prova, do percurso. Então a gente tem que considerar tudo isso. Se a gente considerar que sejam circunstâncias semelhantes, temperatura baixa, terreno plano, é uma coisa. Se você vai para uma prova que a temperatura é mais alta, que não é favorável, umidade baixa, que tem altimetria, então já começa a mudar o cenário. Então o Z1, ele já vai por água abaixo. Então eu já colocaria para você ali tudo abaixo do Z1, ou seja, Z0, Z-1, Z-2, ou seja, é uma situação onde você vai ter que usar mais a referência da prova anterior do que a zona dos treinos. Mas você sabe que a sua condição física hoje é boa, e ela te ajuda a montar uma estratégia de prova. Então você pode, muito bem, dividir a prova em 3, 4, 5 partes, e estrategicamente você fala assim, não, eu vou na zona mais confortável para mim aqui, que é o 6,30, 6,40, para economizar energia, ou não, eu prefiro correr a um pace de 6 durante 20 quilômetros, aí depois eu vou caminhar por alguns quilômetros, me recuperar, usar para hidratar, para me alimentar. Você vai ter que criar essa estratégia dentro daquilo que você sabe, que você tem condições, que você tem um pouquinho de informação, e dentro do que a zona de treino pode trazer de informação para a gente. A gente sabe que a zona 1 para você hoje, para uma prova de ultramaratona, ela é pesada, não vai correr a 5,40 em uma ultramaratona. A gente sabe disso. Sim. E daí é realmente nem entrar na Z1. Ô Lu, o negócio é o seguinte, a gente está trocando uma prova plana por uma prova cheia de subida, com quase 2 mil metros de ganho, espalhados ao longo de 100 quilômetros. A gente está trocando uma prova gelada por uma prova no calor. então, tentar correr parecido em algum momento com o que eu fiz em Porto Alegre buscando um recorde pessoal, é pedir para se ferrar. É um tiro no pé, é a receita do fracasso, né? Sim, concordo plenamente. Você tem que entender as características da prova. Não adianta... Vira a chavinha, né? Vira a chavinha. Ali é correr dentro da zona do conforto, para aquela distância, para aquela condição, não pensando no que você fez, mas sabendo que você tem uma condição física favorável, que te ajuda a executar da melhor forma possível. Ô Lu, e tirando o fator psicológico, a gente... O volume que eu vinha treinando para Porto Alegre não era muito abaixo do que quando eu estava treinando para as ultras, né? Que as pessoas acham que eu rodava 200 quilômetros por semana, e não é. Não dava nem lendo a casa de 70, 80. Agora, foi muito próximo disso, só que dividindo em vários dias, né? Eu não fiz aqueles longos de 60. Tirando o fator psicológico, que eu sei que eu sou capaz de correr 100 quilômetros hoje, eu já corri isso antes, esse volume fragmentado dá, para fins de preparo, dá o mesmo efeito no corpo do que se eu ficasse fazendo menos treinos com quilometragens muito altas, né? Com certeza, com certeza. Se você perguntar para um atleta que treina 150, 180, 200 quilômetros na semana, você perguntar para ele como ele gostaria de dividir os treinos, é capaz de falar para você que ele gostaria de dividir mais vezes na semana. Porque treinar por muito tempo sem descansar, sem se recuperar de forma adequada, vai ficando sacrificante. Então, eles não fazem sessões tão extensas. Você não vai ver um maratonista de elite fazendo sessões de 3 horas, 4 horas de treino. Ele fragmenta muito. Até um ultramaratonista, ele faz os treinos específicos. Ele tem isso na rotina dele, porque muitas vezes ele não está preso só em provas de 50, de 70 quilômetros, mas está preso em provas de 200 quilômetros, 300 quilômetros. E a gente sabe que na ultramaratona tem provas até de 1.600 quilômetros. Então, as coisas mudam um pouquinho de acordo com a preferência de prova. mas é possível você diluir isso e você ter todos os benefícios e isso transportar, transferir para o dia da sua prova. O importante sempre é estar fisicamente bem o músculo, estar bem, estar com o volume adequado para aquele tipo de prova. Muito bom. E por fim, mestre Lu, estou indo, é óbvio, tentar melhorar um pouquinho o tempo. Aquela estratégia parecida com o do Breaking Till, fazer ali e mantendo um tempo muito próximo ao de 2019, tirando um golinho por quilômetro ali. Pode ser? Pode ser. Eu diria que qual estratégia você acha melhor? Porque lá você teve, acho que a parte final você ficou um pouco sem suporte, você sofreu um pouquinho mais. Então, agora você já sabe como é, você sabe que aquilo que está no seu controle você tem que fazer, ou seja, a estratégia tem que estar toda muito bem desenhada, porque se perde um ponto numa ultramaratona, é muito diferente de você perder um ponto numa maratona. Um ponto na maratona até dá para relevar, mas numa ultramaratona, se você perder um ponto, você está lascado. Então, a estratégia da prova é importante que você chegue ali nos 80, 90 quilômetros inteiro, para que você termine bem ela, porque se não, 10 quilômetros sem suporte, com dificuldade, vai ser uma peregrinação, literalmente. Parece estranho falar chegar inteiro, mas é chegar no controle, claro que cansa, mas... Mas é difícil. É difícil. Exaustão, né, Lou? É, numa ultramaratona é difícil você pensar em ficar negativando, muito difícil, muito difícil. você não faz ultramaratona sempre com... Você não tem toda habilidade com esse tipo de prova, com essa distância, né? Muito bom. Então, aguardemos. Dia 3 está aí, mestre Lu? E ainda temos duas semanas de trabalho duro pela frente, certo? Maravilha. Perfeito. É dia 3, né? Eu pensando... Por isso que eu estava falando de 3 semanas, é dia 3, não dia 10. Olha eu viajando aqui. Vai, vai, vai nessa. Mas eu não posso viajar. Mas a programação tá feita, tá bonitinho, você tem que cumprir. É isso aí. Aliás, hoje tem, hoje tem. É isso, então. Falou, mestre Lu, vamos reeditar esta parceria de sucesso de Porto Alegre no Nordeste. Eu acredito. Amiguinhos, amiguinhas, e neste momento no qual eu estou editando este vídeo e agora estou gravando o final para este vídeo, isto é, a metalinguagem, é o Inception, eu estou dentro da Matrix, eu já não sei onde eu estou, é a hora de acabar este vídeo porque eu estou divagando. Vamos que vamos, o Senkai é logo ali. Vamos! Vamos! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON